Olá, trailerandos! Olá, trailerandas! Hoje vamos conhecer mais um clássico. O Diamante, 19... 70, não, 1915. 95, não. O Diamante, 1915... Hoje nós vamos conhecer mais um clássico. Esse aqui, ó. O Turiscar, né? Diamante, 1995. Isso aí, vem com a gente. Então, você entra aqui, à esquerda. Já tem o sofá em L. Um adinete de vira-cama de casal, ar-condicionado. E é todo cheio de armário. Muito armário mesmo, toda a volta. Aqui em cima da cozinha tem um charme aqui. Pia, bem espaçosa também. Tem o canto do balcão. E já foi reformado, né? Então, eu recebi aqui um fogão residencial de quatro poucos, com forno. Tem aqui micro-ondas e a coifa. Tá bem bonito, vem. Geladeira de eletrolux também. E o complexo. Ovinho. Aqui a, vamos dizer, a meia-anal, como a gente falava. Vou ver ver. Tem uma caninete. Vira uma cana solteira. Um bocinezinho, olha o legal, né? Pode. Aqui, desce de uma outra, né? Vira um beliche. Vira uma outra. Então, na verdade, você tem... Vira um beliche, né? Um de dia. Vou continuar aqui. Aqui, amanheiro. Recebendo de passagem, maio, espelho, pia, privada, nox. E aqui, no fundo, quarto de casal. Agora, fecha pela privacidade. Aqui, o problema de casal não é muito grande. Mas tem bastante espaço também. Aqui, móvel duplo. Aqui, tem um baú. Aqui, prateleira. Bem, bem generoso de armário. Tem uma sueste criado duro aqui, mais amarga, a veta. As janelas, ele é bem ventilado também. Bem iluminado. Outro ar-condicionado que foi colocado. E aí, Dina, o que você achou? Nossa, ele é bem grandão, né? A fórmula dele é boa também. A distribuição também é bem... Cabe bastante gente, né? Cabe dois aqui, dois aqui. Mais dois aqui. Mais dois ali. Um para seis. Para prevações, para pagar, cachorro. Família inteira. All the family. Vamos olhar uma fichinha aqui. Todo mundo quer saber. Quanto custa? Quanto custa? Vamos lá. Diamante 95, da Turisca. Mais um clássico apresentado aqui no canal. As características aí. E o preço que ele está sendo pedido. Claro que o preço valia, dependendo de onde, do estado, enfim. Mas essa é a faixa aí. Tá? Se quiser ler isso, tudo dá um pause aí que você consegue. A porta dele é bipartida. Você pode... Se tiver um cachorrinho, alguma coisa, né? Dá para ventilar. Deixar ele preso. Aqui ele está... Esse que está impecável. Todo reformado. Lindo, lindo, lindo. O dado duplo. Iluminação externa. Janela, os acrílicos estão perfeitos, novos. Zerado. Lindo, lindo, lindo. que não'ves. Eita? lindo, lindo. Eita? 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 Ei, meu Deus! Eita? Eita? É isso aí, esperamos que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do Diamante 1995 da Turiscar. Se você gostou deixa alguns comentários aí, o que você achou, compartilha com seus amigos. Deixa o seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreve, né? Se inscreve. Para ver mais vídeos como esse. Ativa o sininho para não perder nenhum episódio dos trailerandos. É isso aí, a gente se vê trailerando por aí. E aí 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 E aí